A Primavera da Lagarta, Ruth Rocha Grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da mananeira Dona Formiga convocou a reunião Isso não pode continuar, não pode não, apoiava o camaleão É um desaforo, a formiga gritava É mesmo, o camaleão acordava Joaninha que vinha chegando naquele instante perguntava Qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz, dizia a formiga Come tudo o que é folha, reclamava o louva a Deus Não há comida que chegue, continuava a formiga A lagartixa não concordava Por isso não, que a senhora as formigas também comem? Isso mesmo apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião É muito diferente, disse a formiga Depois a lagarta é uma preguiçosa, vive lagarteando por aí Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta, disse o camaleão Que já tinha mudado de opinião Parente não, falou a lagartixa, só uma coincidência de nome Então não se meta, disse a formiga Abaixa a lagarta, disse o gafanhoto Vamos acabar com ela Vamos sim, gritou a libeola Ela é muito feia O senhor caracol ainda quis fazer um discurso Minhas senhoras, meus senhores, como é parabéns de geral para a felicidade nacional Em nome, em meu nome, em nome de todo mundo interessado Como diria conselheiro, furtado, querendo deixar consignado que está tudo errado Mas como era o caracol muito enrolado Ninguém prestava atenção no coitado Já estavam todos preparados para caçar a lagartixa Abaixa a feiura, gritava a aranha Como se ela fosse muito bonita Moro a comilona, exclamava o louvadeus Como se ele não fosse comilão também Vamos acabar com a preguiçosa Barava a cigarra, esquecendo da sua fama de boa vida E lá foram eles cantando e marchando Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, feijão no prato Mas a primavera havia chegado E por toda a parte havia flores na floresta Até parecia festa Os passarinhos cantavam As borboletas Quantas borboletas E todas as cores e todos os tamanhos Borboleteavam pela mata Vocês viram a lagarta Que morava na morena Aquela preguiçosa, comilona, horrorosa As borboletas riam E iam passando E nenhuma respondia Até que veio chegando uma linda borboleta Estão procurando a lagarta Da morena? Estamos sim, aquela horrorosa Comilona A borboleta bateu as asas E falou Pois é, sou eu Não é possível Não pode ser verdade Você é linda A borboleta sorina explicou Toda lagarta tem o seu dia de borboleta É só esperar pela primavera Dona formiga ficou espantada Não é possível Eu só acredito vendo A borboleta falou Venha ver isso Como todas as lagartas Falou Venha ver Isso acontece com todas as lagartas Eu tenho uma irmã Que está acabando De virar borboleta E todas correram para ver E ficaram quietinhos Espiando A lagarta foi se transformando Foi se transformando Até que dentro do casulo Nasceu uma borboleta Os inimigos da lagarta Ficaram admirados É um milagre Disse a formiga envergonhada Bem que eu falei Disse o camarão Já que tinha mudado de opinião A borboleta falou Se quisermos conhecer as borboletas É preciso ter paciência Com as lagartas Fim Gostou? Deixe o seu like E não se esqueça De inscrever no canal Para acompanhar mais histórias divertidas E não se esqueça